Quando nós estávamos vindo naquela esquina, eu senti um forte espírito de morte. Meu corpo ficou todo arrepiado e com os irmãos eu falei, vamos orar agora, antes da gente voltar para casa. E quando nós temos o nome de orar, que a gente dobrou a esquina, a gente acabou caindo aqui. Foi uma coisa que eu nem sei explicar, porque não freiei, a gente estava só vindo normal. Inclusive a moto não estava tão rápida. Está aqui o rapaz que passava pelo quebra-mola, continua caído aqui. Dá para ver, pessoal, que a placa da moto dele, é da cidade de Codó. Eles estão aqui com uma bolsa também na moto, possivelmente estão viajando. E aqui, aguardando a chegada do SAMU aqui, ele está bastante apreensivo aqui com o colega, que está caído. Aqui nesse ponto da BR-316, nesse acidente que acabou acontecendo aqui. Olha, você já acompanha a chegada da unidade médica do SAMU aqui no local, para atender aqui este homem, que acabou sofrendo aqui esse acidente. Uma equipe do SAMU foi acionada, já está aqui no local. E nesse momento vai fazer aqui os primeiros atendimentos para encaminhar o mesmo para o hospital. O que dá para entender que ele continua aí desacordado. Possivelmente deve ter sofrido uma pancada forte aí na cabeça ou no peito, né? Nós vamos acompanhando aí o trabalho da equipe médica do SAMU justamente nesse atendimento rápido, né? Que vai acontecendo aqui na BR-316. As informações de uma das pessoas que estava na moto, que é esse rapaz aqui de camisa azul, ele relatou que realmente derrapou no... Aqui, ó, no óleo que tem aqui na BR. Algum carro passou aqui e acabou vazando aí. Que dá para ver que a extensão é grande de óleo derramado aqui na BR-316, aqui próximo à entrada de Bacabal. E eles acabaram derrapando aqui. Nesse momento a equipe do SAMU já chegou aqui no local, já fazendo o atendimento aqui desse rapaz. Ele parece que teve ferimentos ali na altura da... do joelho, né? Já está sendo imobilizado. A questão é a pancada, né? A pancada, quando você tem pancada forte na cabeça, ele está sentindo um forte dores também ali nas pernas, né? Possivelmente também acabou aí tendo alguns escoriações, né? Você vai vendo aí o trabalho dos meninos do SAMU. Vem coracionado aqui para atender essa ocorrência. Aqui na BR-316. Olha aí, ó. Rapaz já imobilizado. E vai ser levado agora para o hospital, né? Depois de sofrer aí esse acidente. E as informações, repetindo aí para você que está chegando agora, que está acompanhando a gente, aqui já é a segunda pessoa que sofre acidente aqui nesse local, aqui da BR-316. Olha, você já vai acompanhando o acidente que aconteceu aqui na BR-316, onde esse jovem acabou sofrendo aqui ao cair da moto. Ele teria sofrido aqui esse acidente justamente por conta do óleo que está derramado aqui no asfalto, né? Eles são da cidade de Codó. Os meninos estavam me falando aqui que eles são missionários. Vêm aqui para Bacabal. E hoje aqui, estava passando aqui nesse ponto, quando a moto derrapou e eles acabaram caindo aqui, ó. A equipe do SAMU foi acionada. Nesse momento já está atendendo aqui a ocorrência e vai encaminhar um dos jovens para o hospital, né? Mediante aí essa situação envolvida aqui nesse acidente. O rapaz aqui, deixa eu ver se ele quer falar para o amigo aqui. Socorrão, é o mais próximo aqui. O pessoal vai acompanhar. O missionário aqui, vocês estavam passando aqui, né? Sim, sim, a gente estava indo para casa na realidade, né? Eu sou missionário da cidade de Codó Maranhão e estávamos fazendo aqui um trabalho missionário esse final de semana agora. E aí hoje era o dia da gente poder voltar para casa. Quando nós estávamos bem naquela esquina, eu senti um forte espírito de morte. Meu corpo ficou todo arrepiado e com os irmãos eu falei, vamos orar agora, antes da gente voltar para casa. E quando nós temos não de orar, que a gente dobrou a esquina, a gente acabou caindo aqui. Foi uma coisa que eu nem sei explicar, porque não freiei. A gente estava só vindo normal. Inclusive a moto não estava tão rápida. E no momento que a gente passou aqui, era como se o pneu tivesse estourado. Foi a sensação que eu tive que o pneu estourou. Aí quando a gente caiu, graças a Deus, a gente estava de capacete. Ele caiu até por cima da bolsa também. O capacete também amenizou mais algo pior. Mas ele acabou desmaiando por conta disso. E agora a gente está indo para o socorrão. E pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus nos dá mais um livramento. Isso para nós é mais do que um testemunho para ser contado. Meu nome? David Williams. David Williams. Sou missionário, estava aqui nessa missão. O pessoal aqui vai encaminhar ele. Vai lá, David. Para o hospital, acompanhar ele aqui nessa missão. E aconteceu esse fato aqui lamentável. E como ele me falou, foi o óleo aqui, pessoal. Muito óleo aqui. E nesse momento, o seu companheiro de pregação, o segundo missionário que está com ele aí, já está dentro da ambulância e vai ser levado para o hospital. Lenildo Frazão, Direto da Notícia. Obrigado.